Resumo de novelas. Olá, internauta inteligente, famosos na web e o resumo da sua novela preferida. Agora você fica por dentro de tudo que acontece hoje, dia 12 de maio, na novela Força do Querer. Resumo de novelas. No capítulo desta sexta, Abel e Ednalva discutem por causa de seus filhos. Ritinha faz perguntas sobre Zeca. Nazaré e Abel aconselham Zeca a se manter longe de Ritinha. Zu pede para Joyce conversar com Ivana. Simone estranha quando dita mente para esconder Silvana. Ritinha conta que está grávida e Zeca fica abalado. Heleninha discute com Junqueira. Ritinha confessa a Bibi que ficou sensibilizada com o encontro com Zeca. Caio conta para Leila sobre o relacionamento que teve com Bibi. Geisa sente ciúmes de Ritinha. Bibi fala de Caio para Ritinha. Caio alerta Eugênio sobre Irene. Joyce fala com a psicóloga de Ivana. O cobrador de Silvana surge na portaria do prédio dela. Zeca não gosta de ver Geisa no bar com Alain. Ednalva e Abel saem juntos para ver o carro. Sibeli volta para casa. Resumo de novelas.